Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixa o likezinho E hoje é do canal Dia, Nag, Blue Lock, Gênio, da Dia Vamos lá, 3, 1 e, play Vamos lá, 3, 2, 1 e, play Vamos lá, 3, 2, 1 e, play Vamos lá, 3, 2, 1 e, play Caraca, velho, muito bom Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho, muito bom, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Ficou muito foda A Dia arrasou, velho Então, esse é o vídeo, até gostar de gostar, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho, assista todas as notificações e fui, tchau!